Então a gente fecha esse primeiro caso de desliperimia na infância e já puxando um gancho para uma outra doença que é a hipercol familiar. Então o segundo caso clínico que eu queria trazer aqui é o seguinte. Então aqui a gente vai ter agora um caso de um paciente, vamos lá, ou então aqui um homem aí de 40 anos, tá? Que tem um histórico familiar de hipercol familiar com um LDL persistentemente elevado aí acima de 200, né? No caso ali era 210. Então esse caso aqui a gente já tem um histórico de hipercol familiar. Então muito provavelmente ele também vai ter, né? E vem na consulta aí, primeira consulta com você. Já puxando o gancho, então vamos falar de hipercol familiar. O que você quer saber desse paciente aí, Helene? Eu quero saber como é que são os antecedentes familiares dele. Maravilha, então o antecedente familiar é o pai que teve um infarto aos 45 anos mesmo. Que a gente pode saber, né? Que diante de um indivíduo que tem LDL acima de 190 ou que apresente um quadro próprio, né? De doença cardiovascular, a gente sempre tem que pensar enquanto médico que esse paciente pode ter HF. E aí a próxima pergunta é, da onde vem esse gene? Sabendo que é uma doença autossômica codominante, você pode procurar então a família paterna ou materna pra identificar e fazer o que a gente fala de rastreamento em cascata, né? De saber qual que foi a raiz ali de genética, né? Do problema. Então aí no caso o pai que teve evento precoce. Perfeito. Além disso, no exame físico aí a gente palpou aquele espessamento no tendão aqui, leu lá. É uma coisa legal pra gente lembrar, né? Vem bem alto. Começar a procurar ativamente aí. Ele tinha um pouquinho de espessamento no tendão de Aquiles. Então possivelmente um xantoma nesse tendão. E ele chega até mesmo com um score de cálcio aí de 50 pra gente. E aqui seria interessante também a gente... Então qual que é a linha de raciocínio, né? Diante de um paciente jovem que tem evento próprio ou evento familiar precoce e LDL acima de 190, acenda a luz da hipercolesterolemia familiar. Você teve essa hipótese? Pense em colocar seu paciente no score de DUTH, que é o score clínico, pra gente fazer o diagnóstico de hipercol familiar. Nesse momento, do que você precisa pra fazer o diagnóstico? Ir lá, colocar a lanterna no olho do paciente e procurar se o paciente tem halo corneano. Então mesmo aquele halo senil que a gente vê no indivíduo idoso, se ele acontecer no seu paciente que tem menos de 45 anos, isso conta ponto de maneira bem favorável pra hipercol familiar. Aqui eu deixo um detalhe. Muitas vezes o paciente não tem o halo corneano completo. Ele tem um halo corneano mais na parte superior. Então é importante avaliar a volta todinha, né? Ali ao redor da íris, pra ver se de fato ele não tem um halo só na parte superior. E pessoal, procurar xantoma. Então assim, é importante palpar o xantoma, principalmente o tendão aquileu, né? Eu tive um paciente que até esses dias ele tava comentando que procurou um milhão de ortopedistas e palmilhas diferentes e fisioterapia e tudo mais e que não conseguia correr. E que aí a gente começou a tratar deslipidemia. Os níveis de LDL dele ficaram baixos aí seis meses, um ano. E ele fez um iron agora, 70.3, que ele voltou a conseguir correr e conseguia fazer atividade. Porque melhora. Melhora o xantoma, melhora o halo corneano. O pessoal acha que no ambulatório de lípides é só examinar exame, né? É, e ouvir coração. Não, tem que fazer exame físico. Então, acendeu a luz da hipercal familiar. Veja o score de risco do MedPad ou score de Dutch. Legal. E examine o seu paciente. Pergunte a respeito da família e veja o nível lipídico dele. Então, ó. Deixei aqui uma colinha pra gente. Aham. Esse tinha um LDL entre 190 e 249. Três pontinhos. Histórico familiar de doença precoce, né? O pai fechou também. Uhum. Histórico familiar de colesterol. O pai também tinha antes de epidemia. E tem o xantoma, que aí acabou ganhando seis pontos. Pela nosso rascunho aqui, deu uma pontuação alta de 12 pontos, que a princípio fecharia pra HF aí também. Isso. Acima de oito pontos, né? A gente já, a princípio, tem um diagnóstico de certeza de HF. Que quer dizer o quê? Um LDL acima de 190 e você palpou xantoma, já vai cair ali em acima de oito pontos e fazer o diagnóstico. Diagnóstico. Dúvida aqui, vale a pena pedir exame genético? Se você fez o diagnóstico clínico, não tem muita indicação, puxa, eu preciso fazer. Não. Se o diagnóstico clínico for bem feito, né, não tem necessidade. Nem pra um rastreio em cascata, nem nada. Que aí, então, a questão do rastreio em cascata, se você identificou o caso índice, você chama a família e avalia ali a respeito, né, do indivíduo, o pai ou a mãe que já teve evento também e colesterol também, ele, o argumento de você usar o exame genético é justamente o score em cascata, mas assim, se você fizer o score de DUT bem feito na família, também tá feito o diagnóstico. Vou provocar mais ainda. Então, vamos supor que ele tem um filho de cinco anos, já entrou nos dois anos pra fazer o DUT. Perfeito, perfeito. O LDL dele ainda não era... O 190, 160. E ele não tinha xantoma, não tinha nada. Nessa criança, você faria... Vai fazer o genético, aí sim. Boa, boa. Aí sim. Beleza, então, Elaine, então, agora aqui a gente tem, então, um paciente, né, com uma hipercol familiar, né, com LDL fora da meta, e eu te pergunto, como que eu vou avaliar o risco cardiovascular na prevenção primária na HF nesse caso aí? Então... Qual vai ser a meta que a gente vai ter? Esse paciente, então, um indivíduo com hipercol familiar, no mínimo ali, então, ele vai... Ele é um indivíduo muito heterogêneo, tá? O que que a gente pensa da hipercolesterolemia familiar? Que ela é uma doença que vai trazer doença cardiovascular em paciente jovem. Então, lá no pronto-socorro, quando você estiver atendendo ali um indivíduo de 42 anos que, nossa, infartou de repente, na verdade ele não infartou de repente, ele tá exposto a níveis de LDL altos desde o nascimento, desde o período intrauterino, e que tipicamente entre 35 e 40 anos de idade, ele tem um evento cardiovascular. Então, uma doença de paciente jovem. Entretanto, a gente sabe que a incidência de hipercol familiar na população é de... Na nossa população brasileira específico, é 1 para 230, 1 para 260, mais ou menos. Então, com certeza, vai aparecer alguém pra você com hipercol familiar no consultório. Sabendo que essa doença é uma doença tão comum, a hipercolesterolemia heterozigótica, claro, né, nós estamos falando, sabendo que ela é tão comum, ela, por outro lado, é uma doença heterogênea. A minha tese de doutorado, por exemplo, foi em pacientes com hipercolesterolemia familiar em indivíduos idosos. Então, a dúvida foi, por que será que esse paciente, que normalmente infarta aos 40 anos, tá aqui com a média de idade de 67, 70 e nunca teve nada, né? Então, nós estamos falando a respeito de uma população que tem desfechos heterogêneos. Então, a questão é, aquele indivíduo que tiver hipercolesterolemia familiar, a gente precisa avaliar alguns fatores de risco. Aqui eu bato na tecla de maneira importante. É importante dosar LPAzinha no paciente com HF, tá bom? Então, isso é um fator que agrega um maior risco cardiovascular ao paciente. Em segundo lugar, aquele paciente que tem os outros fatores de risco habituais. Então, por exemplo, HDL baixo, se é um paciente diabético, se é um paciente tabagista. Então, um paciente que tem, além da hipercol familiar, os outros fatores de risco tradicionais. Antecedente familiar de doença precoce e o score de cálcio, que você bem falou. Então, é importante os pacientes com hipercol familiar ter rastreamento de aterosclerose subclínica. Aqui, a gente vai classificar o paciente em alto ou muito alto risco, a depender se ele teve ou não teve evento, né? Muito alto risco quem já teve evento. E se o score de cálcio for acima de 100 ou se ele tiver placa com obstrução superior a 50%, aí ele é graduado em muito alto risco e a meta é 50. Mesmo em prevenção primária. Mesmo em prevenção primária. Isso é super interessante. Então, chega um indivíduo pra você, HF. Você fez score de cálcio, o score de cálcio veio acima de 100 ou com placa ali de 50% na angiotomo, a sua meta pra ele vai ser abaixo de 50. Agora não, é um indivíduo em prevenção primária, fez o score de cálcio e ele vem até 100. A gente classifica como alto risco mesmo. Perfeito. Então, nesse caso aqui, a gente vai ficar só como um alto risco a princípio, né? Perfeito. Porque ele não tinha placa, era um score de cálcio só sem angiotomo. Aham. E é isso. Então, beleza. Então, a gente se estratificou e lembrando que a gente tem uma diretriz própria de hipercol familiar, né? Qual você foi colaboradora, né? Isso, pude participar também. Aham. 2021. 2021. Perfeito. Tem um artigo da Nature também, que foi, acho que, logo próximo também, que o doutor Raul postou também, que foi bem legal, que usou basicamente o que a gente já tem na nossa diretriz também. Então, nesse caso aqui, começaram com atorvastatina pra ele, tá? Começaram com uma dose já mais alta. Começou aí com 40 de atorva pra ele. E na evolução ele chega com LDL reduzido. Então, de 210 acabou caindo pra 145, mas não chegou na meta nossa preconizada abaixo de 70. O HDL era 50, foi pra 55, triglicerídeo ficou igual em torno de 150, tá? E aí foi optado, então, por aumentar a dose da atorva. Então, dobraram a dose pra 80 de atorva em associação com o exetimib. Você acha que seria o próximo passo? Isso, eu até ia provocar um pouquinho e talvez eu já tivesse, sabendo que ele iniciou com 210 e que a nossa meta pra ele seria 70, eu já teria colocado associações com o exetimib já desde o início, né? Considerando um ganho aí de 65%, mais ou menos. E aí, caso não tivesse obtido, né? O sucesso, aí a gente subiria num segundo ponto, num segundo passo. Mas, tudo bem, né? Teve um passinho ali antes, mas atorvastatino 80 e exetimib 10, provavelmente ele ainda não vai chegar. Não chegou, né? Não chegou na meta, né? Ele ainda chegou numa dose que ainda tava acima de 70, que era a nossa meta pra ele. Ficou algo em torno de 90 a 100. E aí, o que você faria? E aí, é assim, a recomendação do nosso terceiro passo hipolipemiante, que são os inibidores de PCSK9, a recomendação da diretriz europeia, por exemplo, ela tem uma recomendação bem forte naqueles indivíduos em prevenção secundária, né? Então, não há dúvidas do indivíduo em prevenção secundária que não atingiu a meta de 50 com estatina e exetimib, utilizar inibidor de PCSK9. Em prevenção primária, essa recomendação, ela já não é tão forte assim, mas ainda é o que é orientado. Então, caso não atinja a meta de 70 com estatina e exetimib em alta potência, a terceira medicação seria o Evolocumab. Agora, também com as novas terapias, né, de RNA pequeno de interferência, que poderia ser o Inclisirana, perfeito. Perfeito, que já está comercializando aqui no Brasil também, né? Isso, que é uma nova opção, que inclusive também foi avaliado na série de estudos Orion deles. Perfeito, que aí gira algo em torno, é semestral, né? Isso. É uma dose, depois de três meses você faz uma dose de reforço, depois entra no semestral, mas é algo caro também, né? Isso. Em torno de cinco, seis mil reais por semestre. Ele é proporcional, né, ao inibidor de PCSK9, e isso que eu trago para os alunos, assim, nós estamos hoje vivendo uma nova terapia, uma nova realidade a respeito de tratamento do colesterol. Então, eu terminei minha residência de cardio em 2012, 2013. O que a gente tinha? Era estatina e exetimiba, né? Em 2015, 2016, vieram o Führer e o Odyssey, e agora, recentemente, os estudos com a Inclisirana. O que tem sido visto? Trabalhar em inibidor de PCSK9 é um grande ganho, com redução muito potente e de maneira muito segura. Então, se você me perguntar, o problema do LDL hoje está resolvido? Nós não estamos falando de custo, mas se você perguntar a respeito de terapia, a princípio, sim. Com as terapias que a gente tem disponíveis hoje, daqui a pouquinho vai chegar indo o ácido bem pedóico, né? A princípio, o problema do LDL está resolvido. Até mesmo nessas populações que começam com o LDL muito alto. Não, legal. E acho que, tirando o custo, né? E até a posologia fica fácil, né? A cada seis meses, se tomar uma injeção para controlar o colesterol, é muito fácil. A nível populacional seria ótimo, né? Seria maravilhoso. Inclusive, é o que a gente escolhe, né? Às vezes, o paciente, até mesmo a injeção, a cada 15 dias, ele falha. Então, assim, imagina uma terapia diária, né? Então, essa opção de poder tratar a cada seis meses e manter no nível muito baixinho de LDL é interessante. Você comentou até a 15 dias, mas assim, a gente teria até a opção do Repata, do Evolucumab, de fazer uma vez por mês, né? Mas é uma dosezinha um pouquinho diferente também. A dose de 420 e que, na prática, não é tão habitual, assim. A prática mais habitual é quinzenal mesmo. Mas é possível, né? É, ainda assim é possível, né? 15 dias, um mês ou seis meses, ainda assim é possível. Então, beleza. Então, a gente fecha esse caso aqui. É uma prevenção primária de HF. Então, a gente abordou vários temas, né? Então, o paciente já tem um diagnóstico de percol, a gente falou dos critérios holandeses, critérios de Dutch. Falamos de rastreamento em cascata, estratificação de risco na HF, na prevenção primária. E como que a gente vai chegar nessas metas, né? Estatina de alta potência, associa exetimib e não deu, associa PCSK9. Perfeito. Lembrar que também tem a possibilidade de comercialização da dose combinada de Rosu com exetimib, né? Não tem diatório com exetimib, mas tem de Rosu que facilita a posologia também, pelo menos de dois comprimidos virar um, que já dá uma facilitada na adesão. Mas fora isso, acho que a gente trabalhou bastante na HF primária aí. Isso, eu sempre tento buscar o foco de que a gente não tenha muito tempo pra começar a tratar os nossos pacientes, não é? Então, assim, você tá diante de um paciente, veja esse paciente, ele ficou 40 anos da vida dele sob um risco. Eu tenho certeza que passou em vários colegas que indicaram atividade física, reduzir o ovo, reduzir a carne vermelha, sabe? E, puxa, se passaram 40 anos, esse paciente seguramente, assim, tem mais chance de ter tido placa, exposição a aterosclerose. Então, que a gente trate antes e trate de maneira intensiva. Se você já calculou que a torvastatina 40 não vai chegar perto da sua meta, introduz as etimibas junto, não é? Que isso economiza tempo, economiza tempo de exposição do paciente ao fator de risco. É uma inércia terapêutica, né? Tipo o que a gente faz com o diabético. Justamente. Então, o paciente chega, estratifica o risco, você sabe que a sua terapia vai baixar X%, coloca a terapia adequada, né? Esse caso aqui foi isso. Ele ficou esperando 6, 8 meses até chegar no inibidor de PCSK9. Então, é um exemplo negativo de como a gente não precisa fazer. Isso, inclusive, eu já puxo também, caso seja necessário, né? Você tá num ambiente, nós vamos falar sobre isso, né? Mas de prevenção secundária, a gente não fica ali esperando, né? O paciente vir no retorno daqui 3 meses pra gente ajustar a terapia. Então, se o paciente tem indicação, não tá chegando perto da meta com a torvastatina de 40 ou 80, adiciona e inclusive pense no terceiro, de repente, de primeira opção. Se o paciente tem 300, 400 de LDL, dificilmente ele vai atingir a meta que a gente quer, né? Perfeitamente.